Muitos têm repetido que o mundo não será o mesmo após a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Não será. Mas poderá ser ainda pior. Não podemos nos render à volta da normalidade que corrompe a natureza e condena bilhões à pobreza e à exaustão de seus corpos. Para muitos, o fim do mundo já aconteceu há muito tempo. Deixando aqui só o estrago. Não devemos permitir que a Amazônia, cada vez mais perto do ponto de não retorno, siga sendo destruída. Precisamos usar a suspensão das atividades econômicas imposta pelo vírus para voltar a imaginar um futuro onde possamos e queiramos viver. Queremos libertar o futuro. Queremos acabar com todas as desigualdades. Social, racial, de gênero e também entre espécies. Então eu vejo que a luta antirracista tem na sua dimensão também a luta pela autonomia, pela liberdade e pela igualdade das mulheres. Que o futuro traga a liberdade para as tecnologias ancestrais. Queremos um mundo para os humanos e suas futuras gerações e também para todos os seres não humanos que habitam a terra. O futuro da Amazônia depende muito da organização e da resistência da sociedade brasileira. Da organização, da organização e da resistência da sociedade brasileira. Nós somos potência solidária. Temos que nos juntar em torno dessa urgência ou teremos apenas um futuro hostil. Num planeta devorado pelo capitalismo, corroído pela crise climática, causada por um modo de produção incompatível com a vida. Lançamos esse movimento porque não queremos ser abatidos como gado. Seja no campo ou na cidade, queremos viver como floresta. Em pé e lutar. A luta não para! A luta não para! A luta não para! Fazer uma mobilização. Muita gente. Aí sim, aí nós vamos fazer. Se for só eu, nós não vamos fazer nada. É eu e mais um. Dá a vida para me arar a vida de hoje. É preciso estar atento e forte. As ideias precisam circular. Imaginar é ato de resistência. É ação política. Mariem o presente! Imaginar o futuro já é começar a criá-lo. Imaginar o futuro já é começar a mudar o presente. Imagine, posicione-se. Liberte o futuro. A luta pela natureza. Produzir vidas. Liberte o futuro. Liberte o futuro. Liberte o futuro. Liberte o futuro. Libertem o futuro. Então aí a história segue. Liberte o futuro. Liberte o futuro. Liberte o futuro. Liberte o futuro. Junte-se ao movimento de libertação do futuro. Libertação do futuro. Liberte o 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 futuro.